Olá, para quem está entrando Estou paramentada aqui Contra o coronavírus E aí pessoal, todo mundo fez máscara? Eu fiz uma combinando O meu avental Vamos aguardar entrar mais pessoas Olá, oi Lu Vamos tirar a máscara agora Já fiz um charminho Boa noite para quem está entrando Oi Nete Eu vou conversando um pouquinho Caiu, voltou Caiu? Voltou rápido Oi Claudete Meninas, é ok o som? Só me respondam ok A imagem também A imagem, o som Obrigada Sabrina Vou testar aqui Será que é que... Mariana Oi Fica aqui no... Abre a tela Tá ótimo Lu, obrigada Aqui elas não vão enxergar Tem que mostrar aqui Isso, levanta para mostrar Melhor Se não a gente se inclinar Será que fica ruim Tá melhor Vamos testar Só mais um pouquinho Tá meninas Tá bom assim? Eu acho que sim Sim, não Aparece... Aparece Lara, aparece aqui? Não O que eu posso trazer um pouco mais para trás Ó Aí Pode que aí se você puxar bem perto de você vai Boa noite para quem está chegando Não, não dá Não, não dá Não, não dá 45 Vai lá pra lá Não deu A noite não vai Não, não é Minha Tô achando um pouco mais preto É, eu não Acabou ir com o seu lado Não ou não Lara, sempre Você vai pegar um pouquinho Vou falar de vocês também Dezoito e cinco Dezoito e cinco Dezoito e cinco a gente começa Tá meninas? Tô esperando entrar Porque tem várias pessoas entrando Já inicia a live Meninas, enquanto vocês aguardam Eu vou pedir para vocês compartilharem a live com seus amigos No feed para entrar mais pessoas Por favor, compartilha aí a live Ali já Só que agora eu não consigo enxergar O que está escrito Gente, tem que chegar bem perto Para eu enxergar o que está escrito Catita Lindinha Já estão perguntando qual é a peça É, já vou mostrar a peça, tá meninas? A Clarice já está aí É, Clarice Beijão, Clarice Cadê a Nina, Clarice? Ah lá, Clarice Falou aí para você também, Lara Oi, Clarice Um beijo Vamos iniciar Tem pessoas chegando, né? Mas já vamos iniciar a nossa live É, boa noite Agora então formalizado Eu sou a Simone E vim aqui, eu aceitei o desafio Né? Da Das meninas do Chá com Arte Que foi a Magali Jeremias Que é uma super amiga A Juliana Viegas Uma querida também A Mônica também Que é um amor de pessoa Então fiquei muito lisonjeada E no início Eu não queria aceitar Mas como era um desafio, né? Estamos aqui Tá? Então é a minha primeira live, meninas Ensinando Passo a passo Eu vou mostrar a peça Né? Para vocês Mas antes Eu quero só falar com vocês Algumas coisinhas Eu gostaria só de apresentar A Lara Vem aqui, Lara Para quem não conhece Vem, pega a garganta A Lara Que é a minha Tarceirona Que me associa Todos já conhecem Que fez live Também Esses dias Tá? E nós temos ateliês juntas Aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Tá? E aqui nós temos Hoje uma fiel escudeira Que é a Mariana Também ajudando Que é ela que entende Da tecnologia Tá? Ela que é a sabidona aqui Que amor Bom, então como eu estava dizendo Eu sou a Simone Aqui de Campo Grande Mato Grosso do Sul Né? A minha primeira live Então, assim Eu conto com a compreensão De vocês Se alguma coisa Não der certo A gente vai tentando ajeitar A Lara Ela está aqui Me assessorando Com os comentários Eu não vou ficar muito atenta Aos comentários não Mas é o que eu vou ensinar Para vocês E a Lara vai estar Lendo as perguntas O que Né Lara? Aqui já apareceu Uma galera de Campo Grande É Eu vou fazer As nossas alunas Aqui do ateliê Eu vou fazer chamada Né? Para ver se está Todo mundo aí Eu avisei Hoje no grupo A Cidinha A Cidinha A Edilza A Sherry Acabou de entrar A Edilza Mandou um ades Para mim Eu vou contar Aqui Diz que ela foi Tomar banho Ficar bem chorosinha Para me assistir Gostei do carinho Viu Edilza Obrigada Bom Vamos lá Eu sou a Simone Né? Como eu estava dizendo Para vocês Eu sou artesã E psicóloga E Eu e a Lara Temos esse ateliê Onde a gente Dá aula De boneca De pano De Costura criativa Patchwork E dentro do nosso ateliê Aqui em Campo Grande Nós temos uma loja Onde a gente vende Tecidos E materiais Afim Para O artesanato De boneca De costura criativa Ok Então vou falar um pouquinho Bem rápido Para vocês Assim da minha trajetória No artesanato Né? Eu sempre gostei muito Mas nunca achava Que tinha muita habilidade Quando eu comecei A costurar Eu fui fazer um curso De caixinha Numa loja Aqui em Campo Grande E não tinha vaga E tinha para patchwork Ah, vou fazer isso daí Gente Pensa Que era a coisa mais difícil Do mundo Para mim Né? Ninguém acredita Costurar Mas Como diz A minha professora Até hoje Que eu fui muito persistente Né? E hoje aqui Estou dando aula Né? Acho que deu certo E eu me apaixonei Pelo mundo das bonecas E principalmente No mundo dos ursinhos Que é a pecinha Que hoje eu vou ensinar Para vocês Essa fofurinha aqui Que eu vou contar A historinha dela Para vocês também Bom? Eu estou com uma colinha Aqui, tá meninas? Para mim não me perder Eu fiz uma colinha Tá? Então assim A minha colinha Está dizendo Aqui Que Para vocês poderem entender Nosso ateliê Aqui em Campo Grande Coisas de Amigas Craft Eu tenho uma marca Que vocês devem ter visto Aí no meu Facebook Amarelinha Que chama Santa Brincadeira Craft Essa é a minha marca Das minhas bonecas E a Lara Tem a marca dela Que é Lara Scalise Que ela tem O face dela também Que é a marca Das bonecas dela Que é o nome dela mesmo Tá? E o nosso ateliê Chama Coisas de Amigas Craft Algumas pessoas aqui Em Campo Grande A gente até já pensou Em mudar o nome, né Lara? Porque elas falam assim Vamos lá nas meninas? Então quem sabe A gente não muda Lá nas meninas O que vocês acham? Saque cola? Eu Vamos lá A Edilza pediu Para tirar os saquinhos Da frente Ah, está aparecendo Saquinhos Nem apareceu Saquinhos Ah, legal Obrigada Edilza Gente, se vocês quiserem Dar aí de dicas Tá? A gente aceita Que a primeira live A gente não entende muito Vamos lá Então assim Estava falando dos ursos E eu quero contar também Rapidamente a história Dos ursos O primeiro urso que eu fiz E sei que foi um sucesso Aqui na ateliê Foi esse urso aqui Né? Que é um modelo bem conhecido Hum, todo mundo vem aqui A prazer Que é gostoso Né? Então Que existe muitos moldes Deles aí na internet Aí depois dele Veio o Filho dele Né? Que é esse aqui Que é igual Mas num tamanho Menor E todo mundo Se encanta com esses ursos E quer fazer aula Do urso Mas é um urso Fácil de fazer Só que Como ele tem É um quebra-cabeça As pessoas tinham Dificuldade em memorizar Aquilo me angustiava Um pouco Com as minhas alunas Né? Porque Elas aprendiam Fazendo aula Depois tinha essa dificuldade Reproduzir Porque Onde ia colocar Tal peça Porque tem muitas peças Pra serem encaixadas Eu sempre pensava assim Ah, eu quero fazer Um urso fácil Né? Mais fácil Que tem um corpo de boneca Porque esse corpo tem pence Liga várias partes E tal E aí E eu ficava com aquilo Até que um dia A minha sobrinha Ela chama Carol Ela Foi casar E aí ela me pediu Pra fazer uns ursinhos Nessa hora Me deu insight Daquele desejo Que eu sempre tive De fazer um urso Mais fácil E aí Nasceu A ursinha Carol Que é essa ursinha aqui Que é muito fácil De fazer Tá? O corpinho dela É muito fácil de fazer Essa aqui tem que ter Casaquinho Essa chama Carol Mas não foi essa aqui Eu fiz três Cinco ou seis ursinhos Porque as minhas E os pais Do casamento dela Entraram E aí Carol é o nome da minha sobrinha Então ficou o nome da ursa E Léo É o noivo É o marido hoje Né? Aí ficou Aqui Carol e Léo Né? O casalzinho E eles foram São um sucesso Tá? A partir daí Eu mudei Os tamanhos Né? Que aí Nasceu Aqui a Carolzinha Que é a que eu vou ensinar Pra vocês hoje A Carolzinha Seria o tamanho médio Porque tem a outra Pequenininha A mini Carol Tá vendo? E é Esse tamanho É a mesma forma De fazer O que muda É só o tamanho Tá? Vou até medir Essa daqui Essa aqui Tem 34 centímetros Gente Olha que fofinha De mamãe Ela é gostosinha É muito gostosinha Eu tenho apenas Uma aluna Que fez Uma vez Me pediu Eu tinha esse molde guardado Eu não tinha feito Na telha ainda Ela é uma novidade E eu tenho só uma aluna Que é a Regina Que ela fez Pra fazer E fez No corta maternidade Ficou uma graça Tá? Eu vou mostrar Outras versões Essa é a que eu vou ensinar Pra vocês hoje Essa aqui É um outro modelinho Só que a roupinha Né? A mesma ursinha Olha que fofa Né? Calcinha A gente adora olhar As bonequeiras Olhar debaixo do vestido Né? Olha só Aí essa daqui Inventei onde a noite A boinha dela De macacão e boina Olha que amor, gente E essa aqui Olha que fofa Essa aqui Fiz pra combinar Com o meu vestido Eu adoro combinar Vocês devem ter percebido Né? Amo combinar as coisas Tanto que Olha o meu avental Tudo combinando Né? E essa aqui Combina com o meu vestido Na verdade É o tecido do meu vestido Tá? Estou dando as opções Pra vocês E essa aqui É a Carol em pé Tá? Onde a gente usa Aquela técnica De pôr a madeirinha Só o solado Que é de MDF Né? Aquela perninha Ela é dupla E é muito interessante Essa ursinha Olha só Vou mostrar de perto Pra vocês Ela tem pálpebra E cílios Cílios puxiço Legal, né? Acho uma graça Eu quero tentar Pôr na Carol Osinha na outra Esses cílios E a pálpebra Muito gostosinha De fazer Bordadinha Na golinha de linho Todo mundo elogiando As ursas É, então Minha paixão, gente Minha paixão Bom, então eu contei Um pouquinho pra vocês A história Né? Das ursas Só pra vocês Poderem entender Um pouquinho Bom? Então vamos lá É Ah, eu quero combinar Uma outra coisa Com vocês Eu não vou costurar Nada na máquina Senão a nossa live E até uma da manhã Né? O que que é Minha proposta Aqui com vocês Eu vou disponibilizar O molde Eu vou montar Uma ursinha Aqui com vocês É Vou explicar Vocês podem Tirando dúvidas Mas eu não vou lá Na máquina Mostrar costurando Porque eu tenho Um entendimento Que pelo menos A maioria aqui Já sabe costurar Tá? Se não Vai aprender a costurar E pega o molde e faz Ah! Legal, né? Tá bom? Porque assim Eu não ia conseguir E na que horas Eu ia terminar Essa live Ficar muito extensa E cansativa Explicar A parte da costura Ok? Mas eu vou dar as dicas Tá? Então assim Qual que é o material Que eu usei aqui? Olha só Esse material É o melton Ou unifloc Né? É Algumas pessoas Dizem que tem Diferença Né? O fabricante Porque a gente Vende muito Unifloc Aqui no ateliê O melton Né? Ele fala Que é O tamanho da pelúcia Mas também Eles não souberam Me explicar E eu pesquisei Até pra falar Pra vocês Sobre Mas eu também Encontrei As pessoas falam Que utilizam Melton E unifloc Né? Pra mesma Pro mesmo tecido Se alguém souber Pode até escrever Que depois a Lara Leia aqui pra mim Tá? Se existe alguma Outra diferença E que eu achei interessante Nessa minha busca De saber Essa diferença Eu encontrei Alguns vídeos Que eu não sabia Que as pessoas Utilizam Pra aquelas calcinhas Que 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 Você reutiliza Como absorvente O melton Eu não sabia Disso E fralda também Pra fralda descartável Não Reutilizável Né? Tá ok? Então vamos lá Então assim É A Dimeia Tá perguntando Se tem esse material Aqui na loja Tem Todo material E Dimeia Dessa ursinha Tem aqui na loja Inclusive Até pedi pra Lara Separar aqui Os uniflops Tem várias cores A rosinha O cinza Eu fiz uns Ah Depois eu vou mostrar Uma novidade Pra vocês Não posso esquecer No final Um urso novo Que eu fiz Ele tá ali escondido Que é minha paixão É meu sonho Azul marinho Preto Verde água Marrom Azul claro Ainda tá faltando Duas cores Essa aqui Que é o caramelo Que tem aqui E o polvilho Que é essa cor aqui Ó Ó o turcinho Esse aqui Tá? E assim Pra meninas de campo grande Quem não for Também Que a gente Pode mandar O nosso uniflop Tá com preço Super bom Viu meninas? A gente tá em promoção Do uniflop Tá? Eu vou falar Algumas coisas Sobre ele também Só um pouquinho Aqui na área Tá Bom Então essa cor aqui É o caramelo Tá? Vamos lá Uma coisa importante Quando for costurar O uniflop Ele é um tecido Olha só Que estica Né? Ele tem uma elasticidade Então Eu costumo dizer Pra não usar O ponto muito apertado Na máquina Porque na hora Que vai encher Às vezes estoura Se o ponto tá Muito apertadinho Tá? Então Pra se precaver Pode usar Três Ou três e meio Até Né? Porque tem alguns lugares Que vocês vão ver Na hora que a gente Começar a montar A ursa Que fica muito grosso Né? Aí a máquina doméstica Ali Ela dá uma sofridinha Tá? Então Põe um ponto Até três e três Três e meio O tamanho do ponto Fica legal Tá bom? Vamos lá então O molde Vai estar disponibilizado Pra vocês Tá? Uma coisa importante Olha só Vai estar escrito No Depois pra vocês Não sei se dá Pra observar Dá pra ver Que tem cor diferente Mari? A linha preta É a linha vermelha No vídeo No vídeo É não tô com o meu Aberto lá Só que dá Dá pra ver sim Que esse aqui É vermelho Né? Então assim Que é muito importante Nesse risco Aonde tiver A linha preta É para costurar No risco E aonde tiver Vermelho É para cortar No risco Tá? Isso faz Muita diferença No projeto Na hora de você Costurar Tá? Vamos lá Você vai disponibilizar O que é esse material? É Vou disponibilizar Depois eu vou escanear Tá? E vai ficar aqui No No chá com arte Tá? Pra vocês Imprimirem O que é o que fazer? Estou perguntando Do projeto Da Ursinha Da Carol E do Léo Eu tenho Eu tenho Vendo kits deles Aliás Tem várias meninas Que eu Que já compraram Que eu já mandei Bastante para fora Que assisti hoje Que é a mesma forma De montar Né? Eu tenho kits deles Para vender Tá? Vamos lá Vamos lá Então eu trouxe O molde Eu costumo usar Assim Né? No acetato Ou na pasta L Tá? Então vamos Eu coloquei aqui O que que vocês Vocês vão utilizar Olha o tamanho Vocês vão utilizar 20 centímetros Por 80 Vocês fazem Esse ursinho 20 centímetros Por 80 Né? 80 porque é duplo 85 na verdade Desculpa Porque aqui tem 82 e meio Ou 42 e meio Mais 42 e meio 85 e 20 De comprimento Tá todo o molde Dele aqui Tá? Então como vai estar Escrito no molde É onde costurar E é onde Vai recortar Ok? Até Eu vou Mostrar pra vocês Aqui Um exemplo Ó Dá pra ver Direitinho? Aqui ó Tá dando pra ver? Lê o que vocês estão falando Eu vou fazer assim Isso Não chego nessa parte Então vamos deixar Aqui ó Depois eu costurei Aqui Né? Na perninha Então eu vou deixar Uma margenzinha Mais ou menos Ó De meio centímetro Tá vendo? Ergue mais um pouquinho Olha lá Tá? Aqui embaixo Como diz lá no molde Vai ficar aberto Então eu corto No risco Ó Tá vendo? Porque aqui eu vou pôr A solinha Ok? Tá? Eu já tenho Um aqui Cadê o saquinho? Esse que aí diz Eu pedi pra eu tirar Vamos lá Eu deixei aqui Pra vocês verem Ó A perninha E a solinha Tá? Então o que que eu faço? Pego a solinha Divido ao meio Tá vendo? Assim marco Põe um alfinetinho Aqui Nesse meio Tá? E o outro Dobra assim Pode marcar com a caneta Também Tá meninas? Eu gosto de pôr alfinete Ó Vem aqui E Tá? Os dois meios Ó Ah e vamos lá Na Na perninha Ó Tá vendo aqui? Ai vou ter que só cortar Esse lado aqui Pra tá pra cá A Maria inspiradora Tá elogiando Tá? Tá bem explicado Ah que bom Que bom gente Qualquer coisa Pode falar Que eu explico de novo A Maria A gente tinha ido no mercado Que eu vou te chegar Eita Já guardou as compras Magali? Magali Vamos lá Então aqui tá a abertura Né? Ó Da perninha Aí você vai vir aqui E vai colocar Tem as duas costuras A frente do pezinho E atrás Você coloca aqui o alfinetinho E o outro aqui ó Tá? Na outra metade O que eu gosto de fazer Principalmente no Melton Porque ele tem a elasticidade Quando ele vai pra máquina de costura Ele desliza Eu gosto de alinhavar Eu gosto de alinhavar Sabe? Não é perder tempo Trabalho Você não tem que descosturar Se erra Não erra Tá? Então Alinhava Vou na máquina E aqui eu uso assim Meio pezinho de máquina Que que é o meio pezinho de máquina Não é que ele Seria meio sem tinto Pra não comer muito O tecido Ok? Aí aqui eu desvirei E ele vai ficar assim A perninha Tá? Aí aqui tem uma abertura Que eu deixo Porque a gente vai colocar No corpinho Essa Opa Essa perninha Eu coloquei lá longe da cama Aí A gente vai encher por aqui Ok? Então aqui tá a perninha E aqui o corpinho Tá? Esse aqui que é o corpinho de boneca Que eu falei pra vocês Que as minhas alunas Sofriam pra fazer o corpo Daquele urso E aqui ficou muito mais simples Muito mais Tá? Então A abertura do corpo Olha só Embaixo Tá vendo? E em cima Aí a perninha Deixa eu pegar Deixa eu pegar Pra vocês Você vai pegar as duas vazias Né? E vai pregar aqui Coloca aqui E costura Tá? Fecha quanto que a perna É que tá aqui sem a sorrinha Que eu deixei pra vocês Então de novo O nome do tecido Melton Ou unifloc Ele é muito macio Meninas Ó Tá? Aí vai passar uma costura aqui Tá ok? Entenderam? Aí vai ficar desse jeito aqui Ó Aqui eu já enchi Tá? Então enchi Passei o ponto invisível Uma coisa que é legal Do Melton Gente O ponto invisível Vai ficar lindo no Melton Não fica bem Olha aí Tá? Até eu sou boa No ponto invisível Mas assim O Melton Ele deixa Não é que nem O corpinho da boneca Tem que ser bem Muito, muito perfeito Né? Pra não aparecer Tá? Aí ele vai ficar assim Ó Corpo vazio E a perna Isso aqui é mais fácil Né? Encham Como esse daqui E tem pontinho invisível Tá? E aí nós vamos encher Aqui em cima Eu vou encher com vocês Agora Tá? Lara Se você tiver algum Tem algum tecido Que você pode usar No Melton Nesse ursinho Tem Pelúcia Você pode usar É Eu vou te falar Das experiências Que eu tive Com as minhas alunas Né? Plux Também Fica muito bonito Eu já tive uma aluna Que ela fez Contava aquele tecido De tricô Sabe? Que tem lá No Fernando Maluí Que é lindo Ela também já fez Eu ainda Quero fazer No tricoline Pra ver como é que fica Ainda não fiz Tem que tentar Né? Que eu gosto tanto No Melton E na pelúcia Que eu já Né? A pelúcia Você pode usar E qualquer pelúcia Né? De pelo mais curto Pelo mais longo Estou perguntando Se o barulho é chuva É o ar condicionado Ah, o ar condicionado Tá incomodando? Tá incomodando? Vem aqui, gente Pra me enxergar Só uma pessoa perguntou Se era chuva O barulho Ó, tá chovendo Aqui, meninas Hoje Hoje choveu Tá chovendo, né? É uma garoinha Garoinha, né? Parece que vai esfriar Aqui Tá todo mundo gostando Da explicação Ah, que bom Obrigada, meninas Você sabe A primeira A gente Tô nervosa Mas a gente Fica um pouquinho tensa Né? Se tá conseguindo Passar tudo certinho E olha só Eu vou deixar Amaral Diz que faz um tricoline Fica ótimo É? Ah, então Aquele outro urso Que eu mostrei pra vocês Esse aqui Esse aqui é tricoline Né, ó Então eu faço Esse eu nunca fiz A Vida tá perguntando Se costura a perna cheia Ou vazia no corpinho Então Pode Eu já costurei cheia Vazia é melhor Porque aí você Costura Isso aqui não vai pra máquina Mas pode ser cheia Eu já fiz cheia Também tranquilo O que te der mais conforto Porque tem algumas coisas No artesanato Que é o conforto De cada um, né? Que não tem regra Não vai mudar Se vai ficar mais bonito Se vai dar problema Isso não Não influencia aqui Gente, eu adoro Chave de fenda Amo Essa azulzinha aqui É minha Eu tenho todas as ferramentas Que vocês imaginarem De encher boneca Mas a minha paixão É essa azulzinha aqui Então pergunta Qual é o site Pra comprar os quises Então Tem que ser pelo Whatsapp A gente não tem site, não É No final da aula Eu passo pra vocês O meu Whatsapp O da Lara Isso é fita neta Que tá no pescoço? É Não Não É de tesoura É uma bonequinha de Aquela tesourinha, sabe? Ah, eu amo Inclusive, meninas Quando eu criei esse moldezinho Que foi uma criação minha Eu fui convidada Pela Magali de Eremias Num dos livros dela Tem o projeto Qual dos livros dela agora? O primeiro? Não Foi? Magali, ajuda aí Qual livro que tem? Acho que o livro tem aí Acho que tem aí O projeto do Ursinho Gordinho O Ursinho Gordinho Qual é esse aqui? É Esse aqui Eu não vendo porquê, gente Esse aqui não fui eu que inventei Né? E esse aqui tem na internet de quilo Aí desses disponíveis, né? Então eu não vendo o projeto dele Só dos que eu criei Então O corpinho, olha só Tá vendo? Ele é mais durinho A perninha Ah, uma coisa importante Voltando lá na perninha Na hora de encher Deixa Três dedinhos sem encher Pra ficar assim, ó Senão ele fica muito duro E não senta Porque aqui fica muito alto E bate aqui na barriguinha, ó E aí ele fica jogando o urso pra trás Tá? Então você E ele sobe um pouquinho Ó, como já subiu esse daqui É do primeiro livro É do primeiro livro? Então é no primeiro livro Da Magali E Jeremias tem o projeto Dessa bonequinha aqui É O molde dessa boneca Desse ursinho Vai ser no chá de cano Chá com arte, é Chá com arte Uhum Linda bonequinha da tesoura Obrigada A Márcia Faquina E essa cunhada Tá dizendo que você é linda Ai, obrigada Márcia Tem um monte de aluna nossa aqui Um monte de gente de Campo Grande Que legal Bete, Cidinha, Dilsa, Lígia, Xerra, Sérgio Nossa, 609 pessoas? 309 Uhul Eu achei que só ia ter umas 10 conhecidas Tem pessoal lá do curso A Paula, a Roberta, a Sueli Que legal Olha os meus amigos Eu faço especialização em arte e terapia Porque sou psicóloga, né E eu trabalho já no meu consultório com isso Apesar de não ter formado ainda Mas já tô trabalhando com alguma coisa E essas meninas que a Lara citou aí Quem? A Paula A Paula, a Roberta, a Sueli A Márcia Ah, legal Legal, meninas Minhas coleguinhas de faculdade Olha só Vamos lá Viram como ele tá, ó A perna é bem gostosinha O corpinho já é mais durinho Pra ele aguentar a cabeça Não ficar aquela coisa trouxa Tá? Ah, e agora Já deixei com uma agulha Pronta Nós vamos fechar esse buraquinho Tá? Fortaleza, Florianópolis, Colômbia Nossa, que legal, gente Corumbá Eu sou de São Paulo Que legal Ai, Corumbá tá aqui pertinho Nós vamos fechar É tipo fuxico, eu falo Sabe? Vamos alinhavar aqui, ó Assim na cabecinha Põe a linha muito comprida Põe a linha muito comprida De preguiçosa Né, Gi? Eu fui persistente, né, Gislene? E aí, ontem ela queria assistir Eu falei Não me assusta, é amanhã Ó, Belém do Pará Nossa Que legal A Belém Isso foi ser um docinho Ai, gente, obrigada Pernambuco Olha Que gostoso Olha só Tá vendo? É isso aqui Tá? Não precisa ficar bonita Não vai aparecer isso aqui A Márcia já falou três vezes Agora que eu percebi Vitória tá assistindo também Ai, Vicky Um beijão Vicky é minha sobrinha Minha filiada Fechou Né, arrematei Aí Acho que todas Vou repetir Se a maioria deve saber, né E ó Aí aqui Eu coloco a agulha Sai lá na frente Para Não cortar perto do nó Tá? Vamos usar a tesourinha Gente, eu não consigo viver sem isso aqui E agora Sai essas com ponteirinha, né? Sada Catarina Rio Grande do Sul Paraná Que legal Todo mundo aqui Que legal Olha só Agora eu vou reservar Esse daqui Nós vamos pra cabecinha Tá? Do ursinho Então vamos lá Acho que tem Pelinho Olha só Tá mexendo com ponte É Uma maguinha Espírito Santo Que legal Então a cabeça Deixa eu pegar aqui Eu quero pegar aqui O molde Pra ajudar vocês Então a cabeça Tá vendo aqui? A parte da frente Da cabecinha Do ursinho Tá? Então Eu risquei Né? E vou costurar Só Da parte do preto Aqui Eu vou cortar No risco Onde tá vermelho Tá? E é duplo Né? Então ó A cabecinha Tá vendo? E essa aqui É a parte De trás Da cabecinha Também ó Vou costurar Onde tá preto E vou cortar No risco Onde tá vermelho Né? Que que é isso? Essa parte de trás Isso aqui ó São dois gominhos A parte de trás Tá? Então Feito isso Né? Costurou Cortou no risco E aqui também Costurou Cortou no risco E as orelhinhas Que são É Duplas Também Já desvirei Aqui A orelhinha Né? Costurou No risco Desvirou E vamos Embutir A orelhinha Da ursinha Tá? Eu gosto Aí é a gosto Do freguês Tá? De colocar Bem pouquinho De plumante Tá? Na orelhinha Não põe muito Por quê? Que que acontece? Na hora que você vai Na máquina Se isso aqui tá muito cheio O pé da máquina E o melton Ele é grosso Já Ó Pensa Duas partes aqui Mais aqui Mais a outra Que você vai embutir Ele joga o pé da máquina Você fica sofrendo à toa Estraga a máquina Se regula Então eu ponho bem pouquinho Tá? Tem gente que eu não coloco E fica bom também Eu tenho Vou te mostrar Mostrar pra vocês Esse ursinho aqui Que eu não coloquei Mas eu gosto de colocar Ó Bem pouquinho Tá vendo? Eu acho que fica mais Fofuxa Aí é gosto Tá? Por exemplo Esse aqui não tem Também fica bonitinho Ele não tem nada De enchimento Porque é o tecido Né? Fofinho Ok? Bom Colocando isso daqui A gente pega A fita métrica E vamos lá Na cabecinha Tá? Ó Tá vendo? E aí você vem aqui E vai colocar O meio A Selene Diz que você tá No ponto de fata Sério? Ai Selene Beijo Selene Olha Aí eu vou colocar A fita métrica Eu tô no meu mundo Né? Dos ursos que eu amo A fita métrica Bem no meio da costura Tá vendo? Aqui a costura Coloco aqui E eu vou medir Isso já tá no molde Tá? Explicando É Dois e meio centímetro Risco com a caneta Pego a orelhinha Que tá um pouquinho De plumante E coloco Do dois e meio Pra cá Tá vendo? Tá? Vou colocar assim Dos dois lados Tá? Dois e meio Dois e meio Só vou demonstrar Pra vocês aqui Olha Do Brasil O Brasil inteiro Tá aqui Já me perdi Brasília Costura Do meio Do meio Da cabeça De trás Do meio Da frente E Coloco assim E vou na máquina Pé de máquina Costura aqui E costura aqui Ficou ok Essa explicação? Tá? Porque eu já tenho Uma montada Pra mostrar pra vocês Tá? Olha aqui Estados Unidos Uhul Olha só Gente A live vai ficar gravada Vai ficar gravada No Chá com Arte Tá? Olha Esse ó Ai gente É muito fofo A cabecinha Né? Costurou Desvirou Tá aqui Pronta a cabeça Não é fácil? Aí nós vamos colocar agora O narizinho Tá? Deixa eu pegar A Elidia Isso tá parecendo uma boneca Qual Elidia? A Eliane? A nossa Elidia A nossa Gostou Elidia? A nossa Elidia Aí O nariz Eu gosto muito Desse de travinha Olha só Tá? Gente Essa trava Não sai Eu já errei Na hora de tirar Eu fiquei quebrou o nariz Porque ela não sai Então é muito segura Essa travinha de segurança Pra criança Tá? Aí Deixa eu ver aqui No narizinho Do urso Né? Aqui E vamos fazer Um furinho aqui Com o Furador Agulhão Que chama Né? Ó Faço O furinho Venho com o narizinho Esse aqui é o tamanho Um e meio Vai tá Porque tem vários tamanhos De nariz Né? Isso a gente também Tem pra vender Aqui no ateliê É E vai no projeto Vai tá escrito O tamanho do nariz Mas se quiser pôr um maior Olha só Coloquei Tá vendo? Ele saiu Aqui Aí eu venho com a trava E Tem que ter força Aí Olha lá Gente Isso aqui não sai Por nada Desse foco Quebrando Tá Ai mamãe Esse narizinho Olha lá O narizinho Olha o narizinho Agora vai mexer a cabeça Aqui tem um pulo do gato Eu vou colocar um pouco de plumante Que o buraco Que o buraco é grande Uma dica pra quem não tem esse nariz Pode bordar Eu já bordei Fica muito bonito É que no dia a dia A gente acaba sendo mais rápido Esse nariz Né? Mas pode bordar Porque tem alguns lugares Que é difícil de encontrar Né? Mas aquele narizinho Que usa em amigurumi Também É o mesmo nariz A Elisa pergunta De onde a gente é Campo Grande Mato Grosso do Sul Do Sul A Marlene A Cristina Ai, saudade A gente tá com as almas Suspensas aqui no ateliê Por conta da pandemia Né? Saudade das nossas alunas Esse varal de Tilda Faz sucesso Viu? É verdade A Lara gravou Todo mundo queria ver O varal da Tilda Né? Tão pedindo pra ver? Já umas 3, 4 pessoas Jogiaram É lindo mesmo Você faz esse furo Pro dariz Na costura? Na costura Não abre Você pode também Ir costurando E deixar uma aberturinha Se você quiser Tá? É Uma vez abriu O que que eu fiz? Eu fui ir lá E fiz um fuchiquinho Fechei No Unifloc É gostoso de trabalhar Eu a primeira vez Só mexia com o tricolinho Que eu fui usar o Unifloc Me deu uma insegurança Assim Porque ele Ele é elástico, né? Mas ele é muito legal Muito legal Não aparece em perfeição Diz que morou aqui por 10 anos Mas ela fez uma pergunta Sem trava Como faz sem trava? O nariz sem trava? Gente, vai ter que pôr uma cola Mas aí não é seguro, né? Se não for pra criança muito pequena O sem trava Vai ter que pôr cola Cola quente Ele vai Pode cair Vai durar menos, né? Mas é a opção Mas olha O bordar Fica muito legal Pena que eu não tenho Nenhum bordado O molde projeta Todo mundo perguntando Vai tá Vai tá Vai tá disponível pra vocês Depois ainda não Escaneei Chegando em casa Eu vou escanear Que eu tô aqui no ateliê E vai tá disponível E eu quero assim Todo mundo que fizer O ursinho Tem que me mandar Me marcar na foto O meu Facebook é o Simone Fachini Vocês querem ser marcado E dúvida que vocês tiverem Vai ter meu WhatsApp Vai ter o No meu Facebook Porque aqui eu não vou entrar mais Pra olhar Porque vai ter muita pergunta, né? Mas aí vocês tem que me perguntar No WhatsApp Ou no meu Face Esse no Messenger Olha só Aí ele não vai ficar Totalmente cheio Isso daqui Olha só, gente Outra coisa bonita Aí pega aqui o ursinho Olha o pezinho Porque a gente aqui no ateliê Eu já tive aluna Que colocou e não olhou E o pé ficou pra trás E a cabeça pra frente Então nós vamos fazer isso aqui Olha Onde tá o pé Tá? Vamos colocar De cabecinha de bebê Aí eu amo Quem é minha aluna sabe Esses alfinetões aqui Você vai olhar Aqui, tá vendo? A costura Da lateral da cabecinha Com o corpo A linha E vamos colocar esse O alfinetão Dos dois lados Tem pessoa perguntando A chave de fenda Chave de fenda Do marido Essa especialmente A minha amiga MacGyver A Lara é a MacGyver A minha sócia aqui Porque ela tudo Ela arruma um jeito E ela encontrou Por acaso Essa aqui Várias Nessas casas De tipo De 1,99 Mas que não é mais 1,99 E ela comprou várias Por acaso E eu me apaixonei Apaixonei É gosto Vou ter que fazer Uma da Tilda Vamos ter que fazer Uma live da Tilda Né Lara Do varalzinho da Tilda Hein meninas Já pediram Olha a Laércio Acabou de entrar Olha a Laércio Lá, lá Eu tava assistindo A live dele ontem Com a Cláudia Mas eu ri muito Meninas E meninos Linha de pês-ponto Tá Eu gosto muito Então vamos lá Olha só Por que eu coloco Alfinete Tá vendo? Ele tá assim Olha só como fica fácil Pra eu costurar Não sai do lugar Fica alinhadinho Né? Então vamos lá Vou ver como que eu vou Colocar aqui pra vocês Mari me ajuda a olhar Aqui se Se tá ficando bem Pra as meninas verem Ó Tá Eu gosto de começar Aqui atrás Então eu vou Imagina uma linha Quem tem dificuldade Pode pegar uma caneta Que apaga Com ferro E fazer um risco Então eu vou aqui É a mesma coisa Do ponto invisível Então o mesmo Buraquinho Que eu tô aqui Eu vou pegar aqui em cima Tá dando pra ver? Acho que tá Assim Tá bem Na mesma direção E vou E puxo Vou embaixo E vou em cima Ó Tá vendo? Não, não tá vendo Né menina? Aqui ó Ó Cuidando pra enxergar E aí a cabecinha Vai entrando Tem mais gente Falando do varal Ê varazinho da Tilda Ó Também tem o varal Nossa 700 pessoas Uhul Gente Que emoção Nossa Que legal Obrigada Fala que no fim Você vai deixar Todos os contatos Ah tá Mariana tá me ajudando Aqui Que falando Que no final A gente vai deixar Os contatos Tá? Pra vocês Coloca mais Na tua frente Ah desculpa Pessoal vai conversando E vai esquecendo Ó Vem aqui Vem aqui Ó Tá vendo como entra? Aí meninas Aqui atrás Eu vou dar outra volta nele E aqui Eu ainda deixo um buraco Tá vendo? Meu dedo Porque Eu vou encher mais um pouquinho Porque agora Olha só Ele fica com a boquinha murcha Eu não gosto muito Aí é aquela história do gosto Tá? Eu gosto Daí eu vou encher mais aqui Ó Pra ele ficar mais durinho Tá? Senão acho que fica sem queixinho Você quer falar mais alguma coisa? Deu pra entender? Esse do Tá todo mundo dando Cêndio Tá dizendo que você sabe Isso aqui também Ai que bom Aí tá todo mundo perguntando Dados De Facebook Mas no final Eu tô tentando Passar pra alguns Mas no final Coloca né? Tem nosso Instagram Também Do Coisa de Amigas Craft Nosso Face Do Coisa de Amigas Assim não tá Atualizado Tá gente? Precisa entrar Mas o Instagram Eu entro sempre Vou pedir pra mostrar a máscara A máscara? Pega aí Vamos colocar um pouquinho Esse avental aqui Ele é bafônico Porque ele Eu fiz no festival Eu fiz no festival Que eu fui de assistente Da Magali Jeremias Lá em Campos do Jordão Eu e a Nina E fez maior sucesso Avental Essa estampa é linda Né? Desse tecido Meninas Diga aí Vocês estão usando Máscara? Usando Alco-gel Deixei o buraquinho Aqui Fala Lara Estou perguntando Se vai dar uma sugestão De preço Do que? Do urso Deixa eu tirar agora Pera aí Depende da região Depende da região Depende o que você Gastou no material Tecido Que você usou Vai depender muito Né? Porque esse Unifloc Não é um material barato Essa ursinha Que é a roupa dela Toda de renda Né? Ó Essa renda Que ela tem Sete camadas De renda Então vai tudo depender Do material Que você vai usar Do seu tempo Né? Vou arrematar Aqui Deixei aquele buraquinho Lá atrás Né? E vou ficar ainda Com a agulha aqui Tá? Que eu vou pôr Mais um pouquinho De enchimento Então lembra Do buraquinho Que ficou na cabeça? Que cabe certinho A chave de fenda Aí eu vou colocar aqui Cabe coisa aqui, hein? As minhas alunas sofrem Professora, já tá bom De enchimento Ela não está usando máscara Ah, legal, gente Legal E vocês estão fazendo a máscara? Estão vendendo A Verônica falou Vamos fazer o varal Ele virou um mito Vamos fazer então Verônica Olha só Aqui Ele tá Olha como tá vazio Tá vendo? Então eu vou colocar Eu entro aqui Nesse buraquinho Eu, por que que eu faço Atrás? Porque se você fazer Aqui do lado Ou na frente Deforma o urso Tá? Então faz aqui atrás Então vamos encher Qual o tecido avental Que eu tô perguntando? É É tricoline É tricoline É do Fernando Maluí Esse tecido aqui no ateliê A gente fala que é O queridinho Porque a gente compra de rolo E acaba Atualmente E a gente pediu Diz que saiu de linha Não sei Porque é Um sucesso Esse tecido A Magali fez Um dos Dos festivais Que ela participou Lá Ela fez uma boneca Que era com esse tecido Que coisa mais linda Ela tá perguntando de novo Quanto que vende aqui Mais ou menos O ursinho pronto? Ah, o ursinho Essa ursinha aqui Eu venderia Eu fiz pra vocês Né? Esse modelo Mas assim Pensando no material Que eu gastei o tempo Que foi uns 130 reais Desse tamanho É, eu usei Renda Unifloc Tem gente dizendo Que também usa Chave de renda Ah é? Que legal Máscara Tá todo mundo fazendo Que bom O nome da página No final A gente fala de novo Dois metros de mel Dá quantos ursos? Uhul Ixi Que pergunta difícil Não sei te falar não Esse ursinho aqui Que eu falei no começo Você vai usar 82 por 20 Então um metro Daria Cinco Cinco ou seis Né Lara Porque sobra aqui Um metro Daria cinco ou seis E aí todo mundo quietinho A Leide A Leide A Leide Que saudade A Cristina Obrigada A Cici A Cleusa A Cici também Que entrou ontem Várias pessoas ontem Simona Eu já entrei Cadê? As pessoas estavam ansiosas A Márcia Dizendo que você ensina muito bem A Márcia Obrigada Obrigada Márcia Obrigada Márcia A Márcia fez esse ursinho Né Márcia? Ela fez A Ana Cláudia A Ana Cláudia Tá falando de mim aqui também Beijo Ana Cláudia Não para nunca né Esse plumante né gente O que você tá rindo aí Mariana? Mariana tá quietinha Ela não é quietinha não Quietinha Nunca chega gente Nossa A tal da Tilda Marca a live da Tilda Já marca Marca a data Porque eu vou te dizer Data, horário Todo mundo já pega tecido Pra fazer Já faz junto Porque era bem facinho né Lara De fazer Se vai 20 centímetros de altura 2 metros daria quase 10 A Melta falando É Só que tem uma outra Que tava falando Que daria quase 5 Então a matemática Eu não sei É porque assim ó O Melta tem 1,5 Sai Mariana Caiu? Voltou Voltou gente Meu marido A Leide tá pedindo Pra contar a história do ateliê A história do ateliê Me ajuda aí Lara Eu e a Simone Somos amigas de faculdade E aí então a gente começou Um certo dia A unir os nossos A Lara Dá licença lá A Lara sempre foi das artes A família de artista E ela também é artista Sempre foi E a gente estudou junto A gente quase casou junto né Casamos no mesmo mês de maio Caso casou junto né Cada um do seu marido Fui madrinha de casamento dela Ela foi minha madrinha de casamento E a gente seguiu a vida trabalhando Como psicólogas né Até que um dia A gente conversando Por telefone Falei que tava fazendo Um curso de boneca Dela Ai eu quero fazer Eu adoro Mas ela já sabia fazer Ela até A primeira boneca Que ela fez Se vendeu né E aí A gente começou Ah vamos fazer um workshop E aí a gente fez De uma galinha né Lara De uns anjinhos E aí algumas pessoas Ah vocês tem que dar aula Tem que ter uma fixa E a gente Será né Lara Ficamos assim Mas compramos a ideia Muito rápido né E começamos a dar aula E uma paixão Fizendo muito curso fora E começamos a desenvolver Nossos moldes Aí começamos a também Trazer muita coisa de fora Pra vender E hoje a gente já tem Nosso CNPJ Nossa Lujinha Ainda é pequena né Porque nós trabalhamos Na nossa profissão Eu e a Lara Temos consultório A Lara também Coordina o curso De arte e terapia Aqui em Campo Grande A gente tá ligada Muitas coisas de psicologia né Então a gente Não dedica exclusivamente Pro ateliê Nosso horário A Miriam Baú da arte Tá presente É Miriam Eu consigo A Miriam tá na fazenda Falou pra mim Simônio Tá um tempo feio Será que eu vou conseguir Que bom que você conseguiu Ai tem um monte de gente aqui Simônio A Verinha Do curso A Verinha Ela é Também Formou com a gente né Na faculdade Como é o nome do tecido Do urso De novo Melton Barra Unifloc Pode ser Melton Ou Unifloc Olha só Como tá durinho Tá vendo a diferença Olha aqui ó É um durinho Fofinho Mas ele é bem firme Tá Ah se Tá dizendo Que travou bem na hora Quando você falou Quanto vai de plumante De plumante? É Desculpa Travou bem na hora Quanto vai de plumante Para esse ursinho Não sei te dizer Não falei quanto vai não É Não sei Vai 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 bastante Sei lá Uns 400 gramas Não sei Mais ou menos Aí eu vi O plumante não para não Então a gente É uma quantidade Meninas bonequeiras Tem que comprar Saco de 10 quilos Alguém já acabou O plumante No feriado? Acabou o plumante No final de semana? É horrível A gente sofre Bom Fechei agora Obrigada Edmeia Diz que a loja Nosso ateliê É um sonho Encantado Obrigada Edmeia Adoro vir aqui Edmeia também é muito querida A medida do tecido De novo Por favor Ah tá Vamos lá Então O mel O que ele vai ter de largura? Acho que era isso que eu estava falando Ele tem um metro e meio De largura O que você vai usar aqui De largura Para fazer este ursinho 85 centímetros de largura Por 20 Então se a gente vai 20 centímetros aqui Um metro Daria 5 Né? Vamos Só que tem a lateral Que você vai usar 85 Quanto que é? Um e meio Menos 85 centímetros Ajuda aí Universitários Pode ter um e meio Menos 80 Menos 85 75 Não 65 Vai sobrar 65 Então daria para fazer Uns 6 ursinhos Talvez 7 Né? Porque se a gente vai usar Só 85 De largura Pedir para mostrar A ursinha de novo Sim A do A que nós estamos fazendo Vamos fazer hoje é essa A Olivia também Está dizendo Que ela está aqui Ah legal Aí olha só Olha E tinha que um modelinho aqui Esse petitinho Esse tem golinha de tecido Essa golinha Nós vamos fazer essa daqui Toda em renda Hoje Mas no projeto Vai o molde Dessa golinha Tá? Aqui ó Da gola Né? Porque às vezes Você não tem a renda Quer fazer Eu fiz uma composição Aqui ó O tecido da calça Está vendo? É o tecido da gola Pode fazer tudo igual Também Eu tenho uma aluna Uma ex-aluna A Mara Ela fez uma vez Com um vestidinho de girassol E colocou uns girassóis Ai gente Eu amo Coisa mais linda Essa daqui ó O tecido do vestido dela É o mesmo do meu Eu que fiz meu vestido Né? Então Eu peguei o retalho E fiz o vestidinho dela Adoro combinar Vocês perceberam Né? Vestido Avental E essa aqui Eu inventei Eu criei ontem Essa roupinha Que é uma calça Você pega a calça Dela O mesmo modelinho E aumenta aqui ó O gancho Simples assim E a boininha dela Eu fiquei perguntando Do narizinho Mas vai ficar gravado Vai É O narizinho Vai ter também No projeto É um e-mail Pode bordar Fica bonitinho Muito lindo também Bom Terminamos aqui Agora vamos colocar Os bracinhos O Laércio falou Que comprou Cinquenta quilos De plumante Esses dias Uhul Laércio Gostei Olha O bracinho Eu tenho Eu já trouxe cheio Pra facilitar Mas aqui ó Tá ele desvirado Vai ficar o buraquinho Aqui ó Vamos encher O braço Eu gosto dele Assim não tão duro Bem gostosinho Tá vendo Ó Bem fofinho Gostosinho Tá Então Encheu com plumante Ficou gostosinho Aí Ponto invisível Aqui Tá meninas Ponto invisível Bracinhos Cheinhos E prontos E fechadinhos Tá Olha como o Melton É bom pra Ponto invisível Adoro O molde Vai ficar depois Na página Tá gente Todas as pessoas Estão perguntando Mas o molde Vai ser disponibilizado Depois na página O bracinho Aqui Tão vendo o ombro Então eu venho aqui E vou costurar Tá vendo Bem aqui Eu gosto de fazer assim Venho aqui De um ponto Um pontão Venho aqui Com o bracinho Tão bonito Você mostrando Avental Depois Ah Depois eu mostro Mostro Quase tudo Será que tá dando Pra ver aqui Meninas Eu dou um pontão Tem pessoas Que gostam De fazer Ele articulado Vai pra lá E pra cá Esse jeito Que eu faço Ele fica articulado Também Mas ele É só um ponto Que eu faço Não vou lá Do outro lado Não E volto Tá Ó Venho aqui Tá dando pra enxergar Já chegou aí Lara Porque tem um delay Ali pra Lara Aí no vídeo Tá dando pra ver Tá lá Tá dando pra ver Dando pra ver Bem aqui O bracinho Tá vendo É um ponto Meninas Ó como ele fica firme E ele fica Ó Ele vira Tá vendo Ele fica articulado Mas quem quiser Ir pra lá E pra cá Voltar Não tem problema Nenhum Pode fazer também Esse aqui É uma outra história Que é a gosto Do freguês Tá Então faz assim Umas três Quatro vezes Aqui Arremata Essa bonequinha Essa ursinha Como ela vai ficar Cavadinha Eu vou Por um botãozinho Aqui Tá Pode por botão De madeira Botão forrado Eu tinha um botãozinho Muito bonitinho Lá em casa Aliás Eu tenho tanto botão A Angelita Quer que você manda Beijos pra Laje Santa Catarina Beijos Laje Santa Catarina Pra Carmelita Angelita 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 Quase Angelina Que é o nome da filha da Lara Aí eu Quis esse botãozinho Assim que ele é Branquinho com bege Dá pra ver? Porque a roupinha dela É branca, né? Tem perguntado Se tem grupo No WhatsApp Não tenho Não dou conta Um beijo Láércio Diz que ama a gente E a gente adora Ele também A gente tem que se encontrar Não vai ter Bom, a feira Ficou pra dezembro Né, Láércio? Tem uma Teresinha Tá dizendo Que você parece Alice Alice no País das Maravilhas? Eu acho que sim Amara o tiara Amara o vestido Tão gostando da aula Que bom Que bom É que hoje Eu tô bem loirinha Que eu tava com o cabelo Bem branquinho E hoje eu dei uma Uma cuidada Pra aparecer pra vocês Que linha você está usando? Pês ponto Linha de pês ponto Cadê aquela amostra Lára? Tá linda Que amostra de cone Gosto muito dela Minas Tem pessoas que gostam Daquela fio 40 E eu não curto muito Porque eu acho Que pra mim Ela desliza E eu não dou conta Mas pode usar também Mas tem que ser Uma linha resistente Olha só A gente compra assim De cone Tem elas menores Mas compensa muito Comprar essa de cone Só que tem quantos anos Que a gente tem na tele E usa Não acaba nunca Né Elas são muito boas Tem gente que é forte Que arrebenta essa daqui Eu não sou tão forte Então não arrebento A de pipa Já arrebenta na minha mão Isso, vai ter que dar beijo Pra Canela, Rio Grande do Sul Ah, eu conheço Canela Um super beijo Palmares Palmares do Sul Rio Grande do Sul também Palmares Brasil inteiro tá aqui É, um beijo pro Brasil inteiro A Redilza Tá me dando Se arrumar um óculos Qual? Por que, Edilza? Fica na pavinha aqui, Edilza Edilza é uma aluna nossa Urceira Faz cada urso lindo Quando começou a fazer aula aqui Não, eu só gosto de Petwork Me sincero Boneca não é minha praia Faz cada urso Boneca A Márcia Andréas quer beijo também Beijo, Márcia A sensação dos beijos Ai, eu adoro Minhas meninas Maracajú, Márcia Te amo, Márcia Sergipe Brumenau Volta Redonda Tem que conhecer esses lugares todos aí Araruama Rio de Janeiro Beijo A Lara fala Eu mando beijo Jundiaí Beijo, Jundiaí Como vocês se chamam? Primeira vez aqui Eu chamo Simone E... Vem aqui, Lara Aparece aqui de novo, Lara? Lara é minha parceira Que me aguenta É Lara Essa é a Lara Nós somos sócios aqui no ateliê Sócios e amigas Deixa eu voltar pro meu posto E arteira Esses dias ela deu a live E eu fiquei de ajudante dela E assim é nos nossos works também Quando ela dá work, eu ajudo ela Quando eu dou work, ela me ajuda Terminando o braço, meninas Vocês enxergam daqui? Porque eu olhando aqui Eu vejo os comentários Eu dei uma subidinha Gente, tá muito bom A Edméia tá dizendo que em cada material A Edméia é a nossa fã aqui Tem cada material lindo E que nós somos pioneiras em trazer materiais Pro mundo das bonecas Obrigada, Edméia Obrigada A gente gosta, né, Edméia? Gente, aqui A coisa é uma bonita Já tô com o corpo pronto agora Olha aqui Botãozinho Se não quiser colocar, não coloca Tá? Vamos para o vestido? Para essa live Eu escolhi um modelo Um modelinho mais simples, né? Pra ficar fácil pra vocês Então eu vou mostrar aqui O que que eu fiz? Lá no molde vai tá assim Uma faixa de 50 por... Ai, não me lembro 50 por 17 Deixa eu medir aqui Pera aí 50 por 17 Aqui no ateliê A gente tem essa renda Então facilita muito Você pode achar aí na sua cidade também Essa renda aqui Ela tem uma Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete camadas Meninas de Campo Grande Do Brasil, né? É uma renda nova que chegou Tá? Então Eu não preciso fazer nada Já é... Já vou só costurar E abrir os bracinhos Tá? O que que eu fiz? Eu costuro... Juntei aqui no avesso Costurei reto Né? Achei o meio aqui Cortei aqui Cinco centímetros Pra fazer a cava do vestido Ficou assim, ó Eu passei uma overlock Tá? Aqui Fiz assim Cinco centímetros Tem aqui E costurei aqui Fechei Já tenho um vestidinho Vou mostrar pra vocês Tá? Deixa eu pegar aqui Um outro Aí diz aqui O ateliê do café Mais forte do Brasil Aí diz Eu põe água no café Eu fiz um monte de agulha com linha Mas eu não tô acostumada A linha é muito grande Mas tão me embaraçando Né? Ó, a Simoni Perguntou assim Essa costura no riscado Do tecido É feito na máquina? É uma... É uma costura reta? Essa daqui do vestidinho? Sim Uma costura reta Ó Vamos lá Peguei o tecido Pode ser que seja um tecido Né? O tecido aqui é uma renda Vou pôr aqui do avesso E vou fazer uma costura reta aqui Tá? Depois que ela ficou Fez essa costura Eu vou posicionar Olha que a costura tá aqui Não sei se dá pra enxergar Assim no meio Né? Centralizo E corto aqui do lado Cinco centímetros E cinco centímetros Pra fazer a cava Será que deu pra entender, meninas? Bem simples Eu fiz uma outra aqui Pra vocês verem Daquela... Do vestidinho Se fosse no tecido Pego o tecido A mesma medida Prega a renda Aqui embaixo Olha lá Tá? Se fosse um tecido Fechou aqui Passo uma costura reta Né? Fez a costura reta Abre aqui Abre e acaba Mesma coisa no tecido Tá? A Mélia tá perguntando Como faz pra comprar Com a gente É pro Whatsapp A gente vai deixar o contato Depois Aí agora Eu vou fazer o alinhavo Aqui em cima Tá vendo? Fazer o alinhavo A Joana tá dizendo Que não deu pra ver Ficou fora de foco Mas o que que não deu pra ver Que ficou fora de foco? Será que é a renda? Ah, eu acho que eu tiro Assim, tem hora os braços Vou pra lá, né Joana? O que será que foi? Será que foi a renda? E se ela responde Como tô vendo aqui A Tina quer a renda Depois a gente deixa O nosso contato É Olha só Aí eu vou, né? Fiz aqui o alinhavo Chegou nessa parte Da cava Eu vou pular pra lá Ó Tá vendo? Como se fosse uma alcinha A linha Grande E vou, ó Continuar E a Catinha elogiou O nosso pão de queijo Ah, é verdade Gente, é só pão de queijo A gente tem que elogiar Os lanches que a Catinha traz, né? E a Marinês também Né, Mariana? As aulas de quinta de manhã A Marinês As tortas que ela traz Tá todo mundo falando da renda Depois a gente deixa o... O WhatsApp Cheguei aqui Agora de novo Vou pular pra cá A Miriam Moreira Diz que você faz O melhor bolo De milho Da fazenda Ah, verdade Eu vou contar a história Pra vocês A Miriam Ela fala Que Meu marido Traz da fazenda O milho Né, Miriam? Que eu tiro Mas é ela contando Que é legal Eu contando Que eu tiro os cabelinhos Do milho Que eu ralo o milho Pra fazer o bolo Pra trazer pra aula O bolo de milho A Ana Maria Só que não é verdade não Eu compro pronto É maravilhoso A Ana Maria Quer saber o seguinte A renda já é assim Ou você franziu e emendou? A renda já é assim, meninas Não é linda essa renda? Olha aí A renda é assim São seis camadas de renda Sete camadas de renda Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete camadas Ela já vem assim Mas você pode emendar também Né? Não tem problema É que comprando assim É mais fácil Mais rápido, né? A Magali Ó Aqui em Campo Grande Pelo jeito A gente come bem, viu? Porque a Magali Tá elogiando Meu ovo com banana Ah, é verdade A Magali Sempre os seus pedra Na casa da Lara Ih, a Lara cozinha bem A Lara cozinha bem Ó, tô vestindo A Nina chegou A Nina chegou A Nina Ei Mandei pra ela Falei, vou esquecer É hoje A Nina é a minha parceira de festival Né, Nina? Ó, Nina Você tem um céu ainda? Eu não tô vendo A Lara vai ver depois a resposta, tá? Aí, meninas Olha só Vamos lá Olha que coisa mais fofucha Que vestido mais rápido do mundo Olha isso aqui Puxei Né? Coloquei a cavinha aqui Olha aí Que amor Opa, minha mão tá aqui na frente Olha isso Eu quis trazer no branco Porque Essa renda aqui no ateliê A gente tem no branco e no preto Né, Lara? Mas vocês podem tingir também Com chá Fica lindo Ou tingir com outros Outros tons de tinta Fica lindo também Vamos lá Aí fico doida pra ler as mensagens Se eu vejo assim O molde vai estar na página, gente Depois que a gente vai passar o contato de tudo também Que bom Tá todo mundo interessado Muito feliz, né Lara? Nós ficamos Aí, ó Arrematei aqui atrás Acabou O vestidinho Fácil, né? Então, se vocês encontrarem a renda assim de camada É melhor Que é papo Aimee Anunci Aimee Que saudade daimee Anunci Aimee começou a fazer essa ursa aqui com a gente Né? Ela fez a maior Começou a maior Carol Olha só Aimee Eu fiz Vou deixar aqui A gola A gola Eu quis deixar tudo arrumadinho Até com a agulha pra pôr Eu peguei uma renda De três e meio centímetro Aquelas bem simplesinhas, tá? Fechei aqui com uma costura reta Quem tiver overlock Um zigue-zague Legal que não fica desfiando Tá? Tem a metragem também A Marlete Fala pra você que ela tá aqui Oi, Marlete Já fez sua roupinha de boneca? Aquela O fofo veio buscar Olha só Aí a gola Vamos só alinhavar de novo aqui Vamos lá Tem mais alguma pergunta aí? Larca Agora eu vou alinhavar aqui Tá todo mundo amando um beijo Tá todo mundo falando da renda Tem perguntas assim muito recorrentes A renda, o nosso ateliê, o site Gente, eu vou falar Nós temos rendas diferenciadas aqui Porque a gente não tem site, né? A Sandra Oliver tá aqui também Oi, Sandra Tá super produzindo, né, Sandrinha? A Sandra ganhou uma máquina de presente Viu das mães? Outra máquina? Além da Jack? Além da Jack Poxa, Sandra A Mariana já ficou aqui, ó Com inveja Poxa, Sandra Endereço da loja pra comprar a renda Rosana Mas a Rosana é daqui de Campo Grande A gente vai deixar tudo certinho Pra que vocês possam ver o endereço depois A gente manda também pelo correio A gente manda também pelo correio, tá, meninas? Entra em contato pelo WhatsApp A gente manda a foto, tudo certinho E a gente envia Não sei se termino de assistir ou corro pra comprar essa renda Quem? A Marilza Não precisa correr, Marilza Você liga no WhatsApp Porque a gente não tem página pra vender Ela tá querendo sair e vem comprar Ai, que bonitinha Olha só Tá vendo? Franzi Tá? E vou vestir Carolzinho 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 Pensa essa minha sobrinha Ela ainda não tem bebê A hora que ela tiver bebê Nossa senhora Que ela é a sobrinha mais velha A única que casou Vai ser a primeira que vai ter bebê Nós vamos mimar Fazer urso Fazer boneca Fazer boneca, não sei, né? Vai fazer Chovalzinho As tias todas vão mimar A Nancy quer um oi para ela Oi, Nancy Beijo, meu amor Aqui, ó Mais um projetinho pra você fazer pra sua netinha, Nancy Eu vou mostrar a ursinha A Simone tá insistindo Ela não entendeu, assim Me fala sobre a costura no tecido do corpinho Do urso Fez uma costura reta Todos juntos? Não entendi também Me fala sobre a costura do tecido No corpinho do urso Não é costura reta É no molde Você costura no molde É no molde Do corpo Do corpo Você vai costurar no risco Qualquer coisa também Você pega o whatsapp A gente grava um áudio Tá, Simone? Simone? Menina, olha só Com uma golinha Eu adoro uma golinha Olha só Que fofa Espera que tem muita renda Tem gente que fica esperando que tenha muita renda Tem, hein? Nós somos as loucas da renda Amamos uma renda Hum, cara Eu vou precisar Do laço fácil Esqueci Você já colocou a cola quente Pra esquentar? Não Aí nós vamos fazer agora Esse lacinho aqui, ó Tá? O vestidinho Pra dar um charminho Pegamos aqui o laço fácil Vocês conhecem, né? Ah, Lídia Vai acabar? Aguarda Pode ser lavada? Aqui A bonequinha Pode Então É bom tirar o vestidinho, né? Depois monta de novo Esses ursos aqui, ó Esse aqui Todo aquele grandão Que eu mostrei pra vocês no começo Eu tiro só o laço Coloco dentro da máquina de lavar Sai perfeito Esse aqui eu já coloquei Esse aqui já foi lavado Põe ele inteiro na máquina de lavar roupa A única coisa que eu tive que refazer Que acabou foi o narizinho que eu tive que rebordar Estão pedindo pra mostrar o gato azul Pegue lá Pegue lá Esse é o seu filho É o filho da Lara O gato azul Fiz o laço Né? É filho da Lara Ele tem os meus filhos e os da Lara Esse daqui eu olhei Eu peguei o molde olhando na internet Bem parecido Não tinha o molde Eu desenhei E fiz olhando pela foto Tá bem gostosinho de fazer Vamos costurar o lacinho aqui O pescocinho O pescocinho O molde na gola Né? O nariz você fez de que? Nariz do gato? Do ursinho Do ursinho Esse aqui é o nariz pronto É o tamanho 1,5 Mas você pode bordar também Desenhe um triângulo Com a canetinha que apaga E borda Não tem olhinho? Vai ter Ah vai ter Daqui a pouco ela enxerga Aí eu peguei Sabe aquelas pérolazinhas de metro? Peguei um pedacinho Pra fazer um charminho Fazer um brilho pra vocês A Lígia disse pra esconder A renda da Gislene Ah! É verdade A Gislene A Gislene faz bonecas lindas Também E aí Ela compra bastante renda Nossa, né? Gislene Você viu? Você tá famosa De comprar as rendas aqui E quando chega As alunas falam Escondem da Gislene Ah! E aqui eu vou pôr um pingentinho Diferente Um trevinho da sorte Esses pingentinhos Que a gente encontra Quem é bonequeira Não pode ver um mimozinho, né? Olha só Obrigada, Sandra Esse daqui Tá escrito Hand made with love Né? Feito com a Feito a mão com amor A Sandra disse Que eu também sou linda, tá? Muito obrigada Obrigada Obrigada, Gislene Também falou que o gato é lindo Tem tanta coisa linda aqui Pena que não tem as fridas A Lara faz umas fridas lindas É, não tem aqui Acabou a frida Lara, você coloca pra mim Tipo esse ponto preto Pra florim Por favor Eita Olha fininha Não Pode pegar essa Pode pegar essa Olha só, meninas Aí o enfeite Vocês podem fazer Como vocês acharem melhor Né? Olha só Os olhitos Tem Dois olhinhos Tem esse aqui Eu ponho um É uma É de fala Pérola de Uma pérola De ABS Tá? É uma bolinha Olha só Esse não é de trava Tá? Essa aqui é um pouquinho maior Tá? Essa aqui é um pouquinho menor Ó, tá vendo a diferença Delas? Eu vou pôr essa maior Porque eu só faço com a pequenininha Né? Ai, as meninas Dão doce Ai, já quero ler, ó Que legal Gente, eu queria ler tudo Agora vamos voltar pra aula Pois vai, obrigada Os olhinhos Então A pérolazinha de ABS Você compra nessa É de bijuteria Tá? A Jussara tá pedindo Pra postar a foto Do gato azul Depois a gente posta Ah, a gente posta Esse gato azul Eu vi uma foto Na internet E aí eu desenhei Eu copiei Porque uma aluna Angela Feds queria E aí eu desenhei Pra ela Vendo a foto Então não é projeto meu É um desenho Que eu vi na internet Os olhinhos Eu vou Você pode Eu falo pras minhas alunas Pra elas medirem Mais ou menos Dois centímetros Daqui do nariz Dois aqui Tá? Eu vou fazer Meio que No olhômetro Aqui Aí estão pedindo A live do gato Vou conversar Com a Magali Acho que a gente Vai ter que fazer O nosso Pra que a Magali Tem que convidar Outras pessoas Esse desafio Ó Põe É bom colocar Duas pérolas Duas Eu coloquei Alfinete Aqui Tá vendo? Mas coloca Sempre da mesma cor Pra ficar mais fácil Aí eu dou Uma afundadinha Assim ó Com a mão Tá vendo? Eu afundo E vou Vou colocar Que a gente Tá o alfinete E Vou passar Pra cá Parece que tá Tua Peraí Pronto A ursinha Da roupinha verde Será que é Essa aqui Lara? Mostra aqui Pode mostrar aqui Parece aqui Deixa eu só Mostrar aqui Ó Tá vendo? Tá aqui a agulha Eu vou dar uma afundadinha Nos olhinhos Ó Apertar aqui Com essa outra mão Tá? E vou colocar a pedra Eu projeto Muito fácil Dessa ursinha Vocês podem Inventar Outras coisas Também Pra Né? Pra decorar Pra A gosto De vocês A live Do Varal das Tildas Também Desde a sua Desde a sua live Né Lara? A gente vai fazer Uma maratona Aqui Magali Você para 20 horas Tem que apertar Aqui com força Assim Segurar com força Tá meninas Eu vou arrematar Aqui embaixo Do olhinho Da bolinha Aí eu vou responder A Cláudia Que ela tá falando Comigo Que queria que Se poderia fazer A Frida Elas adoram Moram em Nova York E aqui não acho Nenhum molde dela Ah eu tenho Uma Frida Que é projeto Meu É Cláudia Eu vou pedir Pra Magali Postar junto Com as outras Fotos daqui Entra no seu site Tem No seu Facebook Tem foto Da Frida Eu não sei Ah tá Desculpa Facebook Entra no meu Facebook Laris Caliz Que também tem lá Ó eu dei um nozinho E saí aqui embaixo Tá vendo Ó Daquele risquinho Naquela costura Porque eu vou fazer Agora Aquela parte aqui Do focinho Tá Aí assim Meninas Eu Não É um gosto meu Eu faço Só o risquinho Tá vendo Ó Mas pode fazer Boquinha pros lados Se vocês quiserem Aí né Boquinha feliz Boquinha mais Trichinha Zangadinha Aí vocês podem fazer Né Como vocês quiserem Esse aqui é um pouquinho Chatinho De fazer Arlete A gente vende material A gente tem projetos Sim Depois a gente vai passar Uma foto Zaps E você manda Mensagem Que a gente tira foto Pra você das coisas É Eu já vendi muito O kit Da ursa Maior Pra fora A Cláudia A Cláudia Tá falando comigo Cláudia Aqui não tem Mas no meu face Tem Lara Scalise Entra lá Que você vai ver Olha só Pus um olhinho maior Nela Achei que ficou mais bonitinha Agora Vamos fazer A renda da cabeça Ligou a cola Lara ligou Né Ligou Aqui tem uma diquinha Que eu acho interessante Que eu acho legal Vai tá a medida da renda A mesma renda da dólar Meninas Ó Venho aqui E Puxo aqui Obrigada meninas Tão dizendo que a gente tem Uma boa energia Que somos gentis Ai que legal A gente tenta ser sempre O máximo gentil Possível Viu Que bom Obrigada A gente gosta Do que faz A gente gosta De pessoas Então Olha só Eu não vou dar laço Eu só vou fazer Isso aqui Ó Tá Vim aqui em cima E dei um Tipo um nó Aí eu venho Com outra Uma rendinha Mais fininha E vou passar Aqui embaixo Ó O Laércio A gente tem que articular isso Viu Laércio Porque o Laércio E aí com essa rendinha Aqui Eu vou amarrar Aqui no meio Eu adoro fazer esse laço Quem faz aula aqui no ateliê Sabe que eu faço muito laço assim Porque as vezes Ó Aí eu vou cortar aqui um pouquinho Do excesso Tá E Pode deixar só com os lacinhos Olha que graça Ficou Ficou o lacinho grande Com aquela fitinha mais fina Pode Pode deixar só com o laço também Fica muito bonitinha Mas eu quero deixar mais frufu Eu gosto de combinar Mas as vezes eu gosto também De dar uma quebrada Né Eu vou pôr a rosinha A rosa E a azul Tá Essa rosinha É aquelas que a gente compra De buquezinha Em casa De flores Sabe A gente compra lá Aí eu venho Com a cola quente E Coloco a cola quente aqui É o único lugar Que eu uso cola quente Na luz Aí tem uns assuntos Aqui que estão perguntando Pra mim Olha só Ó Quinta-feira passada Quarta-feira passada Eu dei uma live E eu falei Sobre a formação De arte e terapia Se vocês quiserem entrar Tá na página É É Chá com arte Eu falei Bastante sobre A especialização De arte e terapia Entra lá Danusa Aí você vai ouvir Tá bom? Muito legal Meninas Muito legal A gente percebe Que tem crescido Muito O mundo do artesanato Das artes Com terapia Diz que a live Tá muito gostosa Diz que eu também Sou muito simpática Obrigada Maria Alice Ela é mais simpática Que eu Olha só Gente Quase pronta O que que tá faltando? O que que tá faltando? Caixinha A caixinha dela Lógico Toda bonequeira Que se preza Quando pega Só que Gente A calça Eu não vou ensinar Porque É aquela calça Que todo mundo faz Vai ter o molde Pro tamanho dela Tudo Eu vou só dar Umas explicações Aqui pra vocês Tá? Olha só Eu fiz no linho Pra dar uma quebrada No No branco Tá vendo? Um linho Bejinha Um linho misto Tá? Então O molde da calça Tá aqui Como eu disse pra vocês Eu não ia ensinar A costurar Né? Dei as dicas Da montagem do urso E aqui tá o molde da calça Tá? O que que eu fiz de diferente? Eu coloquei renda Na barra E eu coloquei elástico aqui Olha só Eu franzi com elástico Tá vendo? E coloquei elástico em cima Mas pode fazer aquele outro jeito Sabe? Só alinhavando Deixa eu ver ali Um linho Como eu fiz Porque tem hora que eu faço Ela Não é super elástico Tem hora que eu faço Sabe? Eu alinhava E dou o lacinho Também fica muito bonitinha Tá? Mas essa aqui A Joana disse A fazer a ursa amanhã É Qual Joana? Joana Gregório Ah, legal Joana Tem uma Joana Que foi minha professora De corte e costura Tipo, se é Mas legal E me marca Marca lá Simone Fachini Da minha página Né? E Olha aí a calça Como fica Gente Pega a tacinha De mamãe Tá? Quem quiser fazer com elástico Faz Quem não E meninas Tá pronta A nossa ursinha Carol Tá Vou tirar o fio aqui O que vocês acharam? Olha aí Como a gente monta Rapidinho Olha aqui A outra Uma tem rolinho Um pouquinho maior Que a outra Eu coloquei Um rolinho maior Carolzinho Prontinhas Pra vocês Ok Dúvidas? Obrigada Amei Linda Belíssima Obrigada Uma graça mesmo Vamos responder Umas perguntas Que foram recorrentes Por mais que a gente Tenha falado Muitas pessoas Estão perguntando Ainda do molde Vai estar Eu vou escanear Eu tô no ateliê Chegando em casa Eu vou escanear E mando pra vocês Tá? O molde Pra poder Comprar renda Eu vou passar Nosso whatsapp Vamos passar agora Lara? Pode passar Depois também Na página Digita Mas pode passar Se a gente colocar O cartão nosso aqui Acho que vai ficar invertido Ó Nós estamos de Campo Grande Mato Grosso do Sul Então o nosso whatsapp O código é 67 99 Desculpa Apaga 67 9 9 9 8 1 5 1 8 5 E o seu Lara? 67 9 9 8 60 1 4 0 0 Vou digitar aqui embaixo Ah, digita aí Deixa eu ver se a gente consegue fixar aqui Peraí Ah, acho que dá pra fixar, né Mariana? Peraí que a Mariana tá vendo se a gente consegue fixar É, fixar eu não sei Mas eu vou colocar aqui Aham 67 67 9 9 9 9 9 8 1 5 1 Peraí, deixa eu botar um trocinho Onde é aqui? 1 Ih, não tá aí Ah, pera, na verdade Ah, na verdade ele tá com a minha casa Isso aqui 1 1 Só um pouquinho que a gente tá colocando Lá 5 1 8 5 Põe o da Lara depois Peraí Vamos ver se foi Foi Ah lá, a Mariana colocou Simone, meu Hades A Lara vai pôr o dela Nós somos de Campo Grande Mato Grosso do Sul Tem gente perguntando Aham Qual que é o seu, Lara? 9 9 9 9,8 9,8 6,0 1,4,0,0 O tecido Tem na loja Tem Tem várias cores A Simone logo no começo mostrou Todas as cores que tem Quer pegar de novo as minhas cores? Uhum Do Melton Uhum O azul 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 claro O marrom Ah, eu já fiz urso dessa cor Coisa mais linda Marrom Tem branco Valor do projeto O projeto vai ser disponibilizado na página Verde água Esse projeto vai ser gratuito pra vocês A Magali pediu A Magali pediu A gente vai dar o projeto É, aqui ó Azul marinho Cinza Ah, eu vou mostrar A novidade no final, tá? Daqui a pouquinho O urso que eu fiz dessa cor Rosa Tem dessa cor aqui também Tá? A Unifloc Dessa cor Ficam lindos os ursinhos também Esse aqui falta fazer Um lacinho pra ele E tem essa cor Que é a mais vendida Que é o caramelo Essas duas são as mais vendidas E tem branco também Tá? Ok Ursinho Vamos dar o ursinho? Meninas Olha só Estou apaixonada Com esse ursinho aqui Fiz ele domingo Domingo, né Lara? Olha só Que coisa mais fofa Não sei se vocês Era um ursinho Que eu sempre vejo Lá naquele Aplicativo Que a gente ama O Pinterest Que ele é todo cinza O ursinho E ele tem nariz azul Mas ele é uma ilustração Esse ursinho E aí Eu peguei Queria tanto fazer um ursinho Que fosse parecido Não ficou muito parecido Mas Eu amei Ele é todo cheio De bordado Olha só Esse nariz azul Coitoso Mamãe E todo bordadinho Olha lá Todo remendado Remendo Remendo aqui E tem rabinho também Remendo Todo costuradinho Não tem nome ainda Ele E eu fiz com o Melton Cinza Tá bom? Pelo menos pode fazer De tricoline Então Gente Eu não fiz ainda Esse modelo Esses modelos Aqui de tricoline Mas Eu quero tentar Eu acho que vale a pena Esse aqui é tricoline Né? Aquele mais tradicional Eu acho que dá pra fazer sim Acho que vai ficar bem legal De tricoline Daqueles tipo pele de boneca Né? Dá pra fazer Já usei outras pelúcias O plush Fica muito legal O maior de todos O luxo O maior de todos Ah, esse aqui eu fiz com veludo Olha só Então em veludo Fica lindo Olha só Esse aqui Esse aqui o nariz é bordado Dá pra bordar também Os com o Melton Olhinho bordado É muito gostoso Esse daqui E é veludo com o tele Olha só 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 Esse aqui é na pelúcia Todo mundo Meus parentes Acham que eu comprei pronto Porque essa pelúcia É mais parece Eles comprado pronto Né? Mas é Eu que fiz mesmo Só que a pelúcia É do pelo Mais né? Longuinho Assim Pra quem faz crochê Meninas Faz tricô Olha o casaquinho Esse aqui eu não sei fazer Esse aqui foi uma aluna Que fez pra mim Pra pôr na Carol Grandona Mas dá pra fazer pra Carol Pequenininha Olha que charme Que fica Né? Eu fico encantada Eu adoro crochê Mas não dou conta De fazer Ok Mais alguma coisa Lara? Podemos encerrar Tá todo mundo falando Esquecendo Que gostou Deixa eu ler um pouquinho Aqui que eu tô curiosa Tina Tem um molde Sim A Ângela Minha cunhada Que é de pelúcia Beijo Ângela Miriam Miriam já fez Vários ursos Né Miriam? Obrigada Cristina Ah Uma falou Eu sou apaixonada Pelo reemendado Eu também adoro Eu também adoro No macacão Ai passou Não vi No macacão Da ursinha Você fez o mesmo sistema Do vestido As mangas? Sim Fiz Deixa eu pegar aqui Cadê? É a calça Você aumenta O gancho da calça Mas aqui é igualzinho A calça O molde da calça Aumentei o gancho E aqui em cima Eu franzi E fiz a cavinha É isso Não tem mistério E fica diferente Põe rendinha na ponta Aqui Boininha Essa boina Confesso que eu achei Que ficou um pouco pequena Mas foi a primeira Quando a gente vai inventando A gente acerta E vai fazendo Nancy Você já pediu A Nancy Diz que já pediu No whatsapp A renda É Nancy A Nancy É uma querida Mostra o urso menino Aqui Que é o Léo Que é o marido Da minha sobrinha Carol Olha que fofo Fica lindo Aqui as meninas Já fizeram assim Com a roupinha Com o macacãozinho jeans Com a camisa O tio voltou Olha só É o mesmo cor É a mesma coisa E a roupinha Do pequeno Da Carolzinho Eu ainda não fiz O Léozinho Uma camisa Olha só O macacãozinho atrás Eu coloquei elástico Aqui Golinha É fofo Né A Cirlei Perguntou Já mandei O Hades Mas a gente Vai Vai disponibilizar Como tenta disponibilizar Agora o Hades A gente perguntando A gente coloca Depois Né Eu vou fazer o seguinte Na hora que eu for Escanear o molde Eu vou escrever O meu Hades Meu e o da Lara No Nas folhas Lá E vocês Entrem em contato Acho que assim Vai ficar fácil Né Gente Obrigada Quanta coisa linda Vocês estão falando Mandando coração Puxa Obrigada Obrigada Nancy Pela live linda A gente fez muito amor E carinho Viu A Angela Carol e Léo É A Carol é a filha Da Angela Minha cunhada Ela tá aqui assistindo Mostra do chapéu Acho que é até ali atrás Ah Eu vou mostrar do chapéu Olha aqui A Carol e o Léo Foi aqui que começou A nascer essa ursaiada Ó A do chapéu Ela tem Eu sou apaixonada Né Olha só Ela tem pálpebra E tem cílios postiços Tá vendo Meus cílios Eu adoro E olha aqui Eu fiz a golinha de Linho E bordada Com esses Micro fuxiquinho Olha só Que graça Essa aqui Ela fica em pé Olha só E o chapéu Pode ficar assim Eu acho que eu quero Por umas flores Aqui Adoro por flor Né E essa Carol em pé Obrigada Obrigada Nina Ó o tecido No nosso avental Nina Mas eu adoro Gratidão Eu que fico muito grata Por vocês estarem Até agora Aqui comigo E pelas palavras lindas Agradeço mesmo Eu e a Lara A gente gosta muito Do que a gente faz Podemos encerrar Vou passar o Hades Então no molde Tá Na hora que eu espetanear O molde Vai ter meu Whatsapp O da Lara E aí vocês Entrem em contato E se tiver dúvidas Também do ursinho Ok Andréia É uma peça Mais um daqui a outra É verdade Fico encantada Com tudo A Joana Quando será a próxima aula Varada Tilda Ai Não tô conseguindo ver tudo Muito Sou muito Obrigada Andréia Esteves Nossa Aqui é minha parente Eu sou Esteves Também Saudades Nina Beijo Eme Ana Beijo Marisa Obrigada Muito obrigada Beijo Clarice Obrigada Laércio Podemos encerrar? Então Esse é o carinho Que a gente queria Estar passando Para vocês Dessa ursinha Que a gente ama Tá bom Um pouquinho Da história dela Um pouquinho Da nossa história Né Lara Vem aqui Mariana Nossa Universitária Universitária Porque assim Ela entende tudo De informática Muito obrigada Imagina gente Espera as próximas Beijos Muito obrigada E façam as ursinhas E me marca Simone Fachini Em meu facebook Eu quero ver Tá bom Beijo Tchau 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 Obrigado.